Ricardo Salles Senhoras e senhores, senhora presidente, obrigado Nessa data em que se comemora, os deputados de esquerda, nossos colegas trazem aqui muitos de seus apoiadores para comemorar os 40 anos do MST Infelizmente os achados, meu caro deputado Paulão, que tivemos na CPI do MST sob a nossa ótica, não trazem motivo para comemoração Nós viajamos em diversos estados da federação São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Alagoas E o que nós vimos nos assentamentos e nos acampamentos foi uma miséria generalizada O insucesso de um modelo que não deu certo Uma visão em que a grande maioria daqueles que participam vieram das cidades para o campo para viver na miséria Sem educação, sem esgoto, sem saúde, sem uma série de requisitos básicos E não vivem assim só no momento em que chegaram Vivem assim, às vezes, por décadas nesses acampamentos e assentamentos Em contrapartida, muitas das lideranças que nós vimos nesses lugares Enriqueceram o contraste entre as lideranças e os liderados É total, absoluto, o que mostra que, inclusive, no seio desse movimento de esquerda A desigualdade por muitos combatida reina absoluta Isso sem falar no desrespeito à propriedade privada Em uma série de medidas de abuso de força Narrativas que foram comprovadas no sul da Bahia Foram comprovadas em vários estados Depoimentos colhidos aqui na CPI do MST E que demonstram justamente isso que nós estamos vendo Uma falta de liberdade Uma falta... Senhora Presidente A gente tem que ter 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 Obrigada a todos e todas, mas nós temos que ouvir o orador na tribuna. Por favor, orador. Por favor, a excelência vai concluir seu pronunciamento? Eu peço silêncio ao plenário para que o orador possa concluir o seu pronunciamento e tenhamos um próximo orador. Sra. Presidente, peço só restituir o meu minuto. Obrigado. Portanto, Sra. Presidente, Srs. Colegas, Deputados, eu entendo que não há nada a ser comemorado. Esses 40 anos são de insucesso, de uma política que fracassou e volta a ser feita de maneira que vai fracassar. Eu não vou restituir seu tempo várias vezes. Vossa excelência tem que seguir falando. Deputado Salles, um minuto, senhoras, um minuto. Há uma tática de plenário que muitas vezes o orador para a sua fala para criar com a mesa uma animosidade também. Eu quero pedir a colaboração com a mesa. Por favor, deixemos o orador concluir o seu tempo para que ele não precise ser restituído. Então, em silêncio agora, o deputado Ricardo Salles complementará e concluirá o seu pronunciamento. Por favor, 30 segundos para o deputado concluir. Sra. Presidente, tentando retomar a minha fala e contando com a sua condução institucional na qualidade de vice-presidente dessa casa, gostaria de dizer que não há o que comemorar no MST. Há crimes de todo tipo, abusos de todo tipo, uma visão equivocada de sociedade que destrói não só a agricultura brasileira, mas abusa dos mais humildes. Usa os mais humildes como massa de manobra. Portanto, lamento que alguns tenham sido usados para mais essa oportunidade. Bom dia a todos os deputados aqui presentes. Estiveram todos unidos hoje para acompanhar essa vergonhosa sessão solene para um grupo que nada mais é do que uma facção criminosa que atua no Brasil praticamente impunemente nos últimos 40 anos. A CPI do MST deixou clara, explícita à sociedade brasileira, as duas principais facetas dos crimes praticados pelo MST nesses 40 anos. De um lado, a destruição da propriedade privada, da produção agrícola brasileira, do direito de propriedade, elementos fundamentais do desenvolvimento de um país e que vem sendo fustigado, atacado por esse grupo criminoso que se reúne e atua nos últimos 40 anos. Aliás, nesses 40 anos, houve um único hiato em que esse pessoal se recolheu. Foram os quatro anos do presidente Bolsonaro em que, conforme dito pelo próprio João Pedro Stedley numa entrevista dada num canal de televisão, eles deixaram de invadir porque tinham medo da resposta do Estado e dos proprietários, demonstrando que quando o Estado quer, o crime não acontece. E quando as pessoas têm condição de utilizar os meios para a própria legítima defesa, não só sua, como da sua propriedade, também os crimes não acontecem. Mas não foi só a faceta contra os agricultores dos crimes praticados por essa facção criminosa nos últimos 40 anos, não foi só essa faceta que ficou clara durante a CPI do MST. Também ficou muito claro os crimes cometidos pelos líderes em cima dos liderados. Enquanto os líderes enriquecem, os liderados continuam vivendo na miséria, continuam vivendo na pobreza, continuam vivendo sem as mínimas condições de sobrevivência dentro dos acampamentos e assentamentos. Mas não obstante, os seus líderes têm casas maravilhosas, carros ótimos e uma série de vantagens patrimoniais que os demais não têm. Nós vimos também durante a CPI o quanto de desvio associações e cooperativas fazem com o dinheiro público que lhes é transferido através de programas como o Pronaf e vários outros, que se utilizando de uma narrativa correta, servem de meio para que alguns se locupetem com o dinheiro público. A sessão de hoje na Câmara dos Deputados espelha tudo isso que nós vimos. Uma série de pessoas utilizadas como massa de manobra para encher o plenário, para bater palma para um monte de falsas verdades ditas pelos líderes e para avaiar, evidentemente, os deputados da oposição que trazem um pouco de luz, um pouco de verdade. Essa situação ocorrida hoje aqui na Câmara dos Deputados, aliás, com a vergonhosa presença de lideranças diplomáticas de Cuba e Venezuela, duas ditaduras sanguinárias, criminosas. Fala-se de democracia, luta pela democracia. Onde há democracia nesses países que vieram hoje apoiar o MST nessa sessão solene? Países de onde tem a Farc, movimentos criminosos, supressão de democracia, crimes, assassinatos, estavam aqui alinhados com o MST no dia de hoje. Uma situação vexatória para o nosso Parlamento permitir que uma organização criminosa comemore seus 40 anos nessa casa. Daqui a pouco, nessa toada, o PCC vai pedir também sessão solene na Câmara dos Deputados. Eu queria aqui passar a palavra aos nobres colegas que, não só na data de hoje, mas ao longo da CPI do MST, travaram esse importante combate para demonstrar à sociedade brasileira tudo aquilo que ficou explicitado durante a CPI. Muito obrigado, Marcelo. Bom, muito bom dia a todos. Eu quero iniciar repudiando a condução dos trabalhos da sessão solene por ter caçado a palavra dos deputados que estavam inscritos para se manifestar. Nós, da oposição, temos todo o direito de nos manifestarmos em qualquer ambiente dessa casa, inclusive em sessão solene. E em que pese sessão solene seja sessão de homenagem, creio que uma importante tradição nesta casa se quebrou hoje com as manifestações. Muito bem pontuadas os deputados Ricardo Salles e Fernando Rodolfo, quando foram à tribuna para este... Perdão, Rodolfo Nogueira, confundi com um colega, Rodolfo Nogueira, que foram à tribuna ambos para dar um aspecto mais plural, aquela que seria uma homenagem a um grupo que é, na verdade, criminoso e terrorista. E colocando apenas fatos e verdades, tiveram palavras de baixo calão direcionadas a si, além das costas dadas pelos presentes aos parlamentares da oposição. Esta é a democracia do MST. Esta é a democracia do PT, que conduzia por meio da deputada Maria do Rosário a sessão solene. Portanto, inicio repudiando o fato de que eu não pude falar, o deputado Evair não pôde falar, por meio de uma manobra feita pela mesa, de rapidamente ler os nossos nomes, não permitindo que chegássemos a tempo à tribuna para, no meu caso, tenho certeza também, que no caso do deputado Evair, que não falou, respeitosamente nos manifestarmos. E eu gostaria apenas de fazer perguntas na tribuna. Como não pude fazer lá, faço aqui e assim concluo a minha manifestação. Por que será que o MST, sob o governo do Lula, passou a voltar a invadir terras e o governo federal deixou de entregar títulos de propriedade? Por que será que o governo Bolsonaro, que dizem que era contra a reforma agrária, entregou mais de 400 mil títulos? E sequer sabemos quantos foram entregues, se é que algum foi durante o governo Lula. Será que é? Por que querem, não apenas nos 40 anos, desse grupo criminoso, também nos 41, nos 42, 43, e seguintes, manter essa massa de manobra, aqui, grande parte dela, apenas doutrinada, apenas doutrinada, para permanecer como militância de um campo político? Nós não podemos admitir isso. E é por isso que, como oposição, seguiremos fazendo não apenas perguntas, mas também denúncias de todos os crimes feitos pela MST. E, como gaúcho, deputado Alceu, eu não posso deixar de lembrar do Cabo Valdeci, que em 1990, deputado Bibo Nunes, também conterrâneo gaúcho, foi degolado em praça pública pelo MST. E quero mencionar também, deputado Ricardo Salles, que, com muita decência, conduziu os trabalhos na relatoria da CPI do MST. que esta casa foi invadida em 2006. E o segurança normando, essa informação é pública. Passou naquele dia da invasão a ser hospitalizado. E passou cinco dias em coma. E hoje recebeu aqui os mesmos membros de uma organização criminosa que depredou esta casa e depredou a democracia. Do lado dele, respeito. Do lado do parlamento, respeito e decência. Mas do lado daqueles que aqui estão nos dando as costas e não nos permitindo manifestar apenas o desprezo, a democracia e as leis. Não deixaremos que isso permaneça impune e, por isso, a oposição segue unida contra os crimes do MST. Muito obrigado. Bom dia, senhores e senhores. Primeiro, o meu repúdio pela condução antidemocrática, antiregimental da deputada do PT, Maria do Rosário, da sessão solene que acaba de encerrar. Antidemocrática ao extremo, porque, às vezes, no parlamento, essa é a história. O que tem proposição para o seu trabalho é o plenário, é a palavra, é a oratória, é o discurso. E o PT, representado pela Maria do Rosário, que representa um governo ditatorial comunado com outros poderes, está cerceando a oposição dos seus pronunciamentos. E ser vergonhoso que fiquem registrados para todos que nos acompanham e nos assistem. Porque hoje fomos nós, aqui eu e Marcelo Varrata, que, com certeza, representamos diversos outros parlamentares que gostariam de falar que não tinham inscrição registrada. Fomos representados pelos deputados que puderam falar, mas o PT e a Maria do Rosário antiregimental, anticonstitucional e antidemocrática. Mas faço aqui as palavras que eu ia usar no plenário. E a todos os senhores, nós estamos no ano de 2024 celebrando, aí sim, 150 anos da imigração italiana para o Brasil, que aportaram no Porto de Vitória, no Espírito Santo, as primeiras famílias e fizeram de Santa Tereza a primeira cidade desses imigrantes aqui no país. Imigrantes esses que se somaram aos alemães, aos plomeranos, aos afrodescendentes que já estavam aqui. Portanto, o Brasil é o país de imigrantes. E o que é que todos vieram fazer aqui? Vieram trabalho. Esses imigrantes vieram fugir da fome, vieram fugir da peste, vieram fugir da guerra. E trouxeram uma marca que até hoje é muito forte no nosso Estado, eu tenho certeza, no interior do Brasil. Esses imigrantes se fecharam em comunidades com medo de um único fator, com medo do comunismo. Porque lá, aonde estavam, o governo já tinha se apropriado dos seus bens. Trouxeram isso no coração e no compromisso. E vieram aqui ao trabalho. Eu sou tataranete um desses imigrantes. E a minha família, do senhor Romano Botassim, chegado ao Brasil, participou da primeira reforma agrária nesse país. Feita a partir da Fazenda do Centro, que era então a Fazenda de Escravos, lá hoje no município de Castelo, no Espírito Santo. E esses imigrantes, com trabalho, com dificuldade, enfrentaram e construíram as suas famílias, construíram a sua história e construíram a sua dignidade. Pois bem, um século depois, inspirado no movimento revolucionário da América Central, surge no Brasil esse movimento ideológico marxista. inspirado, por exemplo, no movimento que foi a Farc. Aí surge o PT, surge o MST, que se apropriaram de muitas entidades desse país. Entrenharam pela igreja, entrenharam pela educação, entrenharam pelas nossas escolas, entrenharam pelo serviço público e, muitas vezes, também se entrenharam pelo judiciário. Isso marca a origem do MST. Alienação, doutrinação, uma verdadeira seita religiosa. E atendo a vocês, o que surge na mesma época, o movimento chamado Hamas. É mais ou menos de um mesmo período, de um mesmo viés ideológico, que se juntaram à Farc e todos eles estavam presentes, Ricardo Salles, na formação e na fundação do Foro de São Paulo. seus líderes, Che Guevara, Fidel Castro, estavam lá o atual mandatário que foi elevado ao cargo de presidente da República. Tudo isso é uma vergonha da nossa história, é uma vergonha dos imigrantes que vieram para esse país. MST é luta armada, é ilegal, enfrenta o Estado democrático de direito, é alienação para dentro e propaganda para fora. Nós queremos reforma agrária e medir madeira, terra para pequenos agricultores ampliarem os seus negócios, queremos terra para filhos de agricultores que estão na terra, queremos terra para técnicos agrícolas, agrônomos, veterinários, zootecnistas e tantos outros estudantes que se formam das ciências agrárias ao seu a cada dia nesse país. Jair Messias Bolsonaro, senador Tereza Cristina, entregaram mais de 400 mil títulos de liberdade para as famílias que estavam amarradas pelos governos do PT no passado. Invadir jamais, invasão, quem invade tem que ir para a cadeia, invasão e ocupação ilegal é crime. Sim, eu senti falta aqui hoje no plenário, cadê o Zé Rainha para vir contar os assassinatos que cometeu ao longo da sua trajetória? Cadê tantos líderes que estão aí acuados, amedrontados, que sabem que estão ameaçados, porque enfrentaram a lei, enfrentaram a justiça para cometer esses crimes que o MST lidera no país. Invasão jamais! Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas. e busque